Vamos voltar a falar de eleição agora? Precisamos, hein? Estamos aqui com os motores superaquecidos. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a remoção de publicações e propagandas com trechos do discurso do presidente Bolsonaro na Assembleia Geral das Nações Unidas. Imagens gravadas pela TV Brasil não poderão ser utilizadas pela campanha do presidente. Ou seja, Telcury, mais um evento público que a gente vê ser tesourado pelo TSE para não ser utilizado. Exato, Elisa. Boa noite para você e para quem nos acompanha na linha do que a gente viu também com a participação do presidente no funeral da rainha, num discurso que ele fez na Embaixada do Brasil em Londres e no 7 de setembro. Dessa vez, houve uma decisão no começo da semana proibindo o presidente de usar as imagens que foram gravadas pela TV estatal do discurso dele na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas na campanha à reeleição à presidência da República. E, dessa vez, o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, o ministro Benedito Gonçalves, do TSE, determinou que quatro redes sociais excluam de suas plataformas os vídeos que foram publicados pela TV estatal do discurso do presidente Jair Bolsonaro. Então, agora, Facebook, Twitter, TikTok e YouTube devem retirar dos endereços eletrônicos deles num prazo de 24 horas esses conteúdos sob pena de multa de R$ 10 mil por dia. Uma ordem que foi dada em uma ação apresentada pela coligação do ex-presidente Lula. No início da semana já havia sido dada uma decisão, essa que eu mencionei, de a campanha não poder utilizar essas imagens do discurso da ONU em peças da propaganda eleitoral em uma ação que foi movida pelo candidato à presidência da República, o Ciro Gomes, que é candidato pelo PDT. Qual que foi o resumo da decisão do ministro Benedito? Ele disse que o uso das imagens da propaganda eleitoral tende a ferir a isonomia porque faria com que a atuação de chefe de Estado, em uma ocasião inacessível a qualquer outro candidato, fosse explorada para projetar a imagem de Bolsonaro. Na avaliação do ministro, nessa decisão que reforça a decisão anterior, caso seja usado na campanha, o material pode passar aos eleitores a falsa percepção de que se trata de um apoio internacional à candidatura de Bolsonaro, quando, na verdade, ele está representando o Brasil em um evento que acontece desde 1949. 1949, então, as redes sociais têm agora 24 horas para remover o conteúdo. Telcuri trazendo as explicações. É maravilhoso o Telcuri, né? Vou deixar que eu elogio publicamente porque ele é demais nas explicações. Obrigada, viu, Tel, pelas informações.